Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Santos do canal Power Focus nos concursos Bom galera, eu estou um tempão sem fazer vídeo, então eu estou fazendo esse vídeo aqui Mas para dar informações sobre o concurso de Ananidewa Bom, Ananidewa, cadê? Deixa eu pegar ele aqui E antes de continuar esse vídeo, eu não posso esquecer de falar para você Deixar aquele like excelente, se você não é inscrito, se inscrever Compartilhe esse vídeo se você gostou da ideia do canal Que é apenas ajudar a comunidade concurseira Bom, eu sou concurseiro, eu não sou professor O nome era professor Paulo Santos, mas eu percebi que isso deixava as pessoas em erro Não sou professor, eu sou um aluno, mentor Eu sou concurseiro, que estuda para concurso e tem esse trabalho aí Eu dou aula em uma escola pública, que é um projeto social Só que eu não tenho patrocínio de ninguém É uma forma de ajudar, porque eu percebo que a gente aqui O Brasil é isso aqui, né? Então só funciona aqui, no eixo sul e sudeste Aqui o norte, devido a nossa distância do eixo econômico Acaba distanciando também a nossa cultura do estudo As pessoas, infelizmente, elas insistem em só estudar quando sai a porcaria do edital Eu estou lá na escola, todo final de semana Ministrando aula, me esforçando, estudando Porque não tem como eu dar aula A não ser que eu também estude Não posso lá enganar ninguém E a metodologia é a metodologia Ai, estou com um cisco no olho A metodologia é exercício Então, eu faço isso aqui, ó Aqui está escrito Ananindeua Então, eu preparo baterias, eu pego as provas Bora ver aqui Aproveitando que eu estou fazendo um comentário Aqui, o edital de Ananindeua Então, quais são os cargos que eles abriram? Fundamental, médio Médio técnico Ai, depois vem superior E os conhecimentos específicos dos cargos Bom, então assim Ai, o que eu faço? Eu elaboro Baterias a partir da banca No caso aqui, a setup que já Estou dando essas provas de Ananindeua Desde 2016 Inclusive Eu vou Não, aqui Eu sempre esqueço Eu vou deixar bem aqui Na descrição Desse vídeo É... Os meus vídeos que eu fiz Em 2018 E 2019 Eu não fiz vídeo em 2017 Que eu acabei esquecendo Mas, a Ananindeua é um concurso que está tendo 17, 18, 19 e agora 20 Então, é isso que eu acho absurdo A... O... O... O órgão, né? É, porque a prefeitura é órgão Quem é o ente é o município Então, o órgão, a prefeitura Está fazendo concurso pra caramba Então, imagine se a pessoa estivesse estudando Isso eu falei em sala de aula Estivesse estudando desde 2017 até 2020 Pô, ela teria passado, com certeza Já estaria safo nesses regimentos No PCCR Matemática Olha, estaria safo em matemática E língua portuguesa Mas, essa não é a realidade Infelizmente, a galera que está indo comigo É uma galera que Precisa acordar Precisa entender que concurso público Não é estudar quando o edital sai Concurso público, você tem que se preparar Pelo menos dois anos Dois anos de preparação E preparação Com responsabilidade É uma preparação Em que você, olha Vou pegar aqui mais ou menos Você precisa se organizar Olha Você precisa, primeiro Saber quais são as matérias que você está estudando Segundo Organizar o teu plano De horário Que está aqui Né E Terceiro Vamos colocar Vou usar isso aqui Terceiro seria você ter o edital do concurso que você quer Isso aqui é da polícia É você ter o edital na mão E E E quarto É estudar com resumo Isso aqui é licitação Por exemplo Fazer resumos Que é assim que você memoriza as coisas E Se organizar No caso Deixar todo esse material A mão Como eu estou aqui no meu No meu escritório Então Fica nesses envelopes Aqui ó Tá vendo Você É Ah no meu trabalho Usar muito esses papéis Esse aqui também ó Usar muito esses papéis Aí a galera quando abre Ela faz assim ó Crack Ou seja Ela acaba Inviabilizando O envelope Depois que Tira todos os papéis A quatro Inviabiliza Aí no caso Olha Eu deixo ele perfeito Às vezes eu boto um durex Aqui eu grampeio Mas olha Tá vendo Você pode É uma forma bem barata De usar isso aqui Barata Que não precisa gastar Pra você gastar com Pasta Essas coisas Bom Então é isso Dados de recado Nanidewa Beleza Acabei Me estendendo muito Bom Vamos lá Concurso de Nanidewa É Eu estou fazendo a informação Desse Desse concurso Vou fazer só em dez minutos O edital foi lançado Dia seis de fevereiro E Hoje É dez Aí eu não ia fazer o grupo Porque a Nanidewa Não tá dando muita gente Então Seis de fevereiro Eu abri o grupo Duas semanas atrás A ideia é muito simples Muito simples Eu Me reúno Com a galera Aos Finais de semana Nesse caso agora Eu vou ter aula dia 14 Não vai ter aula domingo Porque domingo Eu vou fazer prova Um simulado Lá no curso do Hertz Que é escrivão E Investigador Mas o meu cargo é delegado Mas serve pra treinar Eu fiz o simulado Do CETAC De 80 Eu fiz 49 Então eu preciso melhorar Muito Eu queria um simulado De delegado Mas ainda não vai ter Mesmo porque A nossa demanda De alunos É muito pouca Então os cursinhos Não conseguem abrir Uma turma Que só consegue Só se inscreve Poucas pessoas Então isso É caro pra eles Já eu dou aula De graça Na escola É uma orientação É quase um coach Que a galera Vai lá E E participa Das minhas aulas Então A ideia basicamente É só orientar Dar o material Juntos E eu vou tirando As dúvidas De quem não tiver Lá Não sabe Português Informática E eu dou aula De legislação Então essa é a minha ajuda Conhecimento específico Eu não dou aula Porque eu não sou dessa área Também não tem como Porque eu dou essas aulas Pra me ajudar Também nos meus estudos Tá Então basicamente É isso É Se você Verificar No edital A prova De vocês Vai ser dia 10 Do 5 A prova De Ananideua Que mais Aqui na página 12 Olha Tem esse quadrinho Com as questões E Com as questões Não O número de questões O ponto E a disciplina Observe isso aí Tá Nível fundamental Português São 20 Valendo 2 pontos Matemática São 20 Valendo 2 pontos Aí vem a atualidade Legislação 5 Ou seja Pra quem vai fazer Fundamental E pra minhas aulas Estudar português É muito importante Matemática Eu não tenho Nenhum parceiro De matemática Atualidade É bem pequena E legislação É bem pequena Né No caso O que que cai de legislação Pra quem vai fazer Nível fundamental É só o RJU Ou seja O grosso O grosso da galera Do nível fundamental É português E matemática Quem vai fazer O nível médio Também o grosso É português Olha Tem que estudar Muito português É E matemática Só é 10 Legislação Já tem 10 10 Questões Que no caso O que que cai Pra nível médio Na parte de legislação Cai o PCCR E o RJU Né É a mesma coisa Do nível médio Técnico Português É bem grande Né E no caso Quem é falando superior Português Só é 10 Questões Legislação É 10 10 questões E o específico Que é de cada cargo Nível superior Que vai ser feito lá Então basicamente Realmente Ajuda muito Pra quem for Pra as aulas Assistir lá Né Pegar a bateria E lembrando É de graça Porém Eu peço Aos alunos Uma contribuição De 5 reais Porque esse dinheiro Serve Pra ajudar Na manutenção Da escola É Ultimamente Eu comprei Cadeados É Lâmpadas E agora Eu vou ajeitar Os banheiros Então eu vou gastar Aí uns 400 reais Então se você Quer ir pra escola E colaborar Agradeço demais Porque o espaço Lá É de grátis Eu não pago nada Mas Contrapartida Eu preciso Devolver Em algum benefício Em algum serviço Pra escola Que é Ajudando E detalhe Pra deixar bem claro Eu não ganho Nada com isso Nenhum trocadinho O que eu ganho É a minha satisfação Pessoal E De ver as pessoas Que estão ali Né Manda mensagem Pra mim Dizer Olha gostei Da tua aula Tá muito bom Não sei o que E eu faço Esse canal Que eu não tenho Tempo Eu tenho que estudar Também Eu tenho minhas Atribuições É por isso Que ficou Tanto tempo Sem Sem Vídeo no canal Tá Peço desculpa Pra isso Bom Basicamente é isso Vocês Podem consultar Os meus dois vídeos De Anani Deva passado Ah Paulo Mas é 17 18 Eu sei Mas é a mesma coisa O que eu falei lá O que eu tô falando aqui É a mesma coisa Então Acesse esses vídeos Que vai tá tudo certo Tá bom É a mesma informação E eu vou fazer outros vídeos Né Não vou deixar mais Perder A corda solta Eu vou tentar Ser mais responsável Na elaboração dos vídeos Aproveitando Que eu tô de férias Se bem que as minhas férias Acabam hoje Terça-feira Amanhã Eu já tenho que começar A trabalhar De fato lá Voltar as minhas atividades Lá no tribunal Tá bom Então é isso Boa sorte pra vocês Se você gostou desse vídeo Viu até aqui Curtiu esse canal Show de bola Eu vou deixar aqui Infelizmente falei só agora Mas eu vou deixar Num tópico lá É No meu No comentário Fixo Sobre o link Do grupo E também O link do material Que você clica Tem acesso lá Tá bom É isso Valeu Obrigado Bons estudos pra você E Entenda Concurso público Não é sorte É Uma questão de Se dedicar A estudar A sorte pode ser Quando você estuda muito A prova venha De acordo com o que você estudou Aí é uma sorte Mas não significa Que pra passar Você passou com sorte Ninguém passa sem saber Só se você Marcar tudo E for na sorte Mas aí é muito difícil Isso não é uma regra Pra todo mundo não A maioria estudou muito E se dedica bastante Tá bom Valeu galera Tchau Tchau Tchau